Ele não pode estar feliz sendo faxineiro noturno. Querido, ele quer ser chamado de selador. Talvez eu devesse passar menos tempo brigando e mais tempo ajudando. Brigando e ajudando como? Brigando para ele sair e se tornar uma pessoa boa, madura e produtiva que deve ser. Brigando para ele sair e se tornar uma pessoa para ele sair e se tornar uma pessoa você está bem? Eu estou bem, obrigado. E você? Está fazendo o que aqui? Eu trabalho aqui.